Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. O preço do arroz, o preço do feijão, o preço do leite, tudo isso nós estamos vendo subiu e subiu bastante. Mas o que explica isso? Por que está acontecendo isso? São diversos fatores que influenciam essa alta dos preços. Óbvio que alguns são o interesse dos próprios empresários, mas outros são alheios à vontade do empresariado, dos consumidores e etc. A notícia boa é o seguinte, vou colocar na tela já. O que a ministra garantiu, a ministra da agricultura garantiu que não vai haver intervenção do governo no mercado. E isso é o mais correto a se fazer, tá certo? Ministra garante que não haverá intervenção em preço de alimentos. Ponto. É a melhor coisa a se fazer, não intervém, o mercado ele se autorregula. Estamos vivendo uma situação de transição, é uma questão pontual que vai passar. Assim como nós tivemos no ano passado a alta do preço da carne, que chegou a ficar um absurdo, depois teve uma queda, agora subiu um pouco novamente também, porque a China está comprando, comprou cerca de 50% da produção de carne no Brasil. Então fica escasso o alimento aqui dentro. Logo, você tem muita procura, pouco oferta, o preço sobe. Então ela garante que não vai haver intervenção no preço dos alimentos, tá? É uma excelente coisa. A ministra da agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta terça-feira que o governo federal não fará nenhum tipo de intervenção nos preços dos principais alimentos da cesta básica do Brasil. Os alimentos básicos têm apresentado forte inflação nas últimas semanas. Há registros de crescimento de mais de 100% nas gôndolas dos supermercados. Em conversa com o jornal Estadão, Tereza Cristina garantiu que não há nenhum risco de desabastecimento para o consumidor brasileiro. Estamos vivendo uma situação de transição. É uma questão pontual e que vai passar. O governo não vai fazer nenhuma intervenção em preços de mercado. O que estamos fazendo é monitoramento constante. Tereza Cristina disse que deverá haver uma nova acomodação de preço dos alimentos. As pessoas passaram a comprar mais porque houve uma mudança de hábito, mas haverá uma acomodação. Assim como já aconteceu com o leite que subiu e depois caiu, os preços tendem a se acomodar. É o normal do mercado. Enquanto tem muita procura de um certo produto e pouca oferta, o preço sobe. Quando você tem muita oferta de um produto e tem pouca procura, o preço cai. Por quê? Eles precisam vender. Então a tendência é o preço cair. O que o consumidor pode fazer para acelerar esse processo é o quê? Substituir. Substitui o arroz, por exemplo, por macarrão. Substitui por algum outro tipo de grama. Diversificar a alimentação, deixando de lado esses alimentos que tiveram uma forte alta. Por quê? Vai começar a ter muita oferta, pouca procura e o preço cai. Normal, como em todo o mercado. Não há necessidade de intervenção do governo. O máximo que eu acho que o governo poderia fazer zerar as tarifas de importação desses produtos para que haja mais concorrência no mercado interno, fazendo com que produtores de fora do Brasil ofereçam seus produtos aqui dentro. Então seria mais um ajuste, um aumento da oferta dos produtos aqui no Brasil do que uma intervenção no mercado em si. Estaria estimulando a concorrência, uma vez que um dos problemas é a escassez do produto dentro do país. E vocês vão entender o porquê, tá? Alguns motivos. Dólar alto e exportações. O dólar alto faz com que os produtores prefiram exportar os produtos. Pense como um produtor, pense como um empresário. Você tem a opção de vender para fora do Brasil e faturar mais, ganhar mais, lucrar mais com isso ou vender aqui dentro do Brasil e ter um lucro menor. Claro que o empresário vai pensar com a cabeça de empresário porque nós estamos no capitalismo. Ele vai vender para a maior oferta, que é a oferta de fora, porque o dólar está alto aqui no Brasil. Ele vai preferir exportar o seu produto. Além do que há uma grande procura, porque a China está aumentando seus estoques. Os países estão repondo os seus estoques devido à mudança de comportamento, a mudança de consumo que houve no mundo todo. Então é um movimento normal do mercado essa alta de preços. A tendência é que com o tempo ela se estabilize e comece a cair. Claro, nós desejamos que caia rápido, fica mais fácil para os pobres em si, as pessoas que têm menos poder aquisitivo que consigam ter a sua alimentação de volta à normalidade. Mas é uma tendência do mercado. Assim que se estagnar aí a procura externa ou que tivermos aí uma queda do dólar, vai ter uma maior oferta do produto dentro do país e o preço vai começar a cair novamente até se estabilizar no patamar em que estava. Não vai, assim, chegar a ficar mais baixo do que estava, dificilmente. Mas teremos sim uma queda brusca aí dos preços ao médio prazo. Então é algo que, uma das coisas que explica o dólar alto. Outro fator é o auxílio emergencial. A pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos de consumo dos brasileiros. Por causa do isolamento social, houve uma redução no consumo de alimentos fora de casa e, consequentemente, aumentaram as compras para consumo na residência. Então as pessoas deixaram de comer mais fora de casa, passaram a comer mais dentro de casa, então isso mudou os hábitos de consumo. Passaram a comprar mais itens da cesta básica. Por isso nós vemos essa alta de preço. Também é um dos motivos. Soma-se a isso ao fato que, olha aqui, eu separei aqui. Está aqui na Agência Brasil, tá? Da EBC. A gente observa que 13,1 milhões de pessoas saíram da pobreza, disse o professor Marcelo Nery em entrevista à Agência Brasil. Saíram da pobreza por conta do auxílio emergencial. São pessoas, são famílias que tinham ali uma renda per capita de menos de R$152,00 por mês e passaram a ter um pouco mais porque estão recebendo o auxílio emergencial do governo. Claro, o auxílio emergencial não vai durar para sempre, mas enquanto ele está durando, aumenta o consumo. Essas pessoas que, de repente, não tinham renda nenhuma, são milhões de pessoas. É a metade da população da Argentina que saiu da linha de pobreza. Então, você tem pessoas que passaram a ter uma renda. Óbvio que elas vão procurar o quê? A primeira coisa que uma pessoa que está na linha de pobreza, ela começa a ter uma renda, ela faz o quê? Ela compra arroz, feijão, os itens da cesta básica. Então, você tem uma maior procura e você tem o fato de ter menos oferta por conta dessa pandemia se produziu menos. Então, acaba que tendo muita procura e pouca oferta. O preço tende a subir. Isso é normal do mercado. Tá certo? Outro fator, estoques da China. Por causa da pandemia, os países estão refazendo seus estoques de alimentos. Sobretudo, a China, maior parceiro comercial do Brasil. Então, vocês vejam, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Um dos itens básicos da alimentação do chinês também é o arroz. Eles produzem arroz, mas não é o suficiente para alimentar toda a população. Eles importam muito isso. Então, eles precisam o quê? Precisam comprar ali de outros países e vêm para o Brasil, que é um grande parceiro comercial. E aí, também entra um dos fatos de que as empresas chinesas adquiriram grandes produtoras aqui do Brasil, grandes empresas agrícolas do Brasil e acabam exportando essa produção para a China. Então, fica uma coisa com uma venda meio casada aí. Eles são donos das empresas que produzem aqui e exportam para a China. Então, é bom para o Brasil, porque gera empregos aqui. Mas, também tem esse contatempo de que diminui a oferta do produto e acaba aumentando o preço, tá certo? Daqui, os chineses estão comprando principalmente carnes. Em maio, por exemplo, a China comprou mais de 50% da carne bovina do Brasil, segundo a Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. Novamente, são menos produtos no mercado interno. Como eu falei, menos oferta no mercado interno, o que faz com que os preços subam. A alta da carne bovina também puxa o aumento da carne suína e da carne de frango, que passam a ser consumidas como substitutas. Como eu falei, o arroz está caro? A pessoa substitui ali para o macarrão. Aumentando a procura pelo macarrão, vai aumentar o preço. Isso é normal do mercado. Outro fato que ajuda também é a alta dos combustíveis. O preço dos combustíveis também estão subindo. O que encarece é a logística de distribuição, o frete em si. Essa distribuição do alimento pelo Brasil. Uma vez que o Brasil tem uma malha rodoviária muito grande. Então, a maior parte dos produtos são transportados por caminhões, combustíveis fósseis. O que acontece? Aumenta o preço do combustível, óbvio que aumenta o preço do frete. O empresário não vai querer perder, ele vai repassar esse aumento. E o produtor vai ter que pagar mais, ele vai ter um custo maior. Então, ele tem que vender mais caro. Ele vai ter que subir o preço do seu produto para poder cobrir esse aumento que foi repassado para ele. É uma reação em cadeia. Então, nós temos aqui uma situação de exceção devido a essa pandemia. Ao pedido dos governadores do fique em casa. Fique em casa e depois a economia a gente vê depois. O depois chegou. Então, a gente acaba pagando o preço por conta desses absurdos, esse isolamento absurdo que houve. Houve um isolamento totalmente absurdo porque não se isolou apenas os grupos de risco, não. Eles isolaram todos. Caiu a produção de todo mundo, o que fez com que tenha menos oferta dentro do mercado interno. Uma vez que no mundo inteiro estava essa onda de isolamento. Aí o povo começou a consumir mais alimento dentro de casa. O povo vai para o básico. Arroz, feijão, cada país no seu básico ali. Aumenta o consumo, aumenta a demanda, sobe o preço porque você tem menos oferta. Até porque as pessoas estão em casa, não estão produzindo. Então, você tem menos oferta do produto. Sobe o preço. Isso é um movimento normal. Até que se estabilize a produção, que as pessoas voltem a produzir normalmente. A tendência é que o preço se mantenha ou tenha queda pouca ali. Mas, em breve, se Deus quiser ir a médio prazo, estaremos com os preços normalizados. Não é algo para ficar totalmente preocupado, não. É um movimento normal do mercado. O governo está correto e não intervir. Porque o mercado se autorregula. Se você deixar de comprar arroz, substituir por outras coisas, o que vai acontecer? Vai aumentar os estoques de arroz. O produtor vai ter que vender, porque senão ele vai ter o prejuízo de 100%, que vai estragar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o preço para conseguir vender. É o normal. É o que vai ocorrer. Assim como eu falei no ano passado, no vídeo da carne, que os preços iam baixar. Logo na sequência, começaram a baixar. Subiu novamente devido a essa pandemia. Mas, a tendência é que, com o tempo, se estabilize, se normalize. E os preços tenham uma queda acentuada, facilitando a vida do povo brasileiro. Tá certo? Um grande abraço. Espero que tenha sido claro. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um grande abraço.